Por favor, não me peça pra ser seu amigo Eu não mereço esse castigo Você sabe que eu amo você Por favor, respeite o meu sentimento Pra mim não foi só um passatempo Eu te peço, não me faça sofrer Eu sei que você tá confusa Não sabe o que quer O que tá acontecendo com você, mulher Me fale que eu quero escutar Você sabe o quanto eu te amo E o quanto ainda vou te amar Por favor, vamos conversar O nosso caso não pode acabar Não me venha com esse papo de querer Dar um tempo Pra mim isso é fim de relacionamento Isso eu não vou aceitar Por favor, não me peça pra ser seu amigo Eu não mereço esse castigo Você sabe que eu amo você Por favor, respeite o meu sentimento Pra mim não foi só um passatempo Eu te peço, não me faça sofrer Você sabe o quanto eu te amo E o quanto ainda vou te amar Por favor, vamos conversar Por favor, vamos conversar Por favor, vamos conversar O nosso caso não pode acabar Não me venha com esse papo de querer Por favor, não me venha com esse papo de querer Por favor, vamos conversar O nosso caso não pode acabar Por favor, não me peça pra ser seu amigo Eu não mereço esse castigo Você sabe que eu amo você Por favor, respeite o meu sentimento Pra mim não foi só um passatempo Eu te peço, não me faça sofrer Eu te peço, não me peço, não me peço, não me peço